Olá pessoal, eu sou o Rodrigo Leone do blog Vou Investir. Queria falar com vocês hoje sobre diagnóstico financeiro, que é a primeira etapa do processo de gestão financeira pessoal. O diagnóstico financeiro significa você fazer um levantamento, ou você se autoconhecer em relação às finanças. É preciso que você conheça de onde vem seu dinheiro, para onde vai seu dinheiro, quanto você gasta, como você gasta, como você recebe, qual sua tolerância a risco, quanto você tem de dívida, quanto você tem de patrimônio, quanto você tem investido, quanto você tem de propriedades, quanto você tem de caixa. É preciso conhecer seus valores, suas atitudes, seu comportamento em relação ao dinheiro. Então, tudo isso aí compõe o diagnóstico financeiro, que é base para o planejamento financeiro. É isso aí, até a próxima.